O Conselho Tutelar de Itapema comunica que a menor Raíssa Mascarello Petrocelli, de 14 anos, está desaparecida há cerca de 20 dias. Por telefone, o pai da adolescente relatou que recebeu informações de que Raíssa estaria em Tijucas e que em contato via mensagem WhatsApp, a menor apenas visualiza, mas não responde. Quem tiver alguma informação deverá entrar em contato pelo telefone 479-9900-9709 ou pelo plantão do Conselho Tutelar 479-9937-2278.